Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor É um venho nosso idioma, porém, a maga do nosso tempo Porém, a maga disse a mim atual Porém, a magia terreu, regulations Porém, a magna do nosso tempo Olha o nosso cozinheiro, Augusto, virá o braço da frente. Agora pode-se fazer reportagem se quiser. Como é que o preto é protestante, quando aquela coisa... É pá, não sejas racista, senão já ficas, já ficas... Onde é que está aqui? Fica em cá. Olha que agora chamam-te racista. Bom dia a todos. Agora vamos lá ver a cozinha. É pá, isto é tudo eletrónico. Afinal estás atualizado, ó, Zé Augusto. Mas já comeram a carne toda? Ainda não, ainda não é que comer. Ainda nós não começamos. Bom dia a todos. Façam cara bonita. A nossa cordionista está de serviço à cozinha. É, daqui a pouco já lá vamos a dar uma. A dar uma? Mal. Mostrem-lhe os dentes. Eu também lá estive, não é? Que é bem eu dentista. É, eu também lá estive nesta hora. Está o filho da escola. Está que estávamos, ó. Ah, campeão. Agora vamos à sopa. Sopa. É sopa? Isto é sopa? É sopa, Zé Augusto. É? É carne. Ah, é carne. Está bem. Eles andam inches. Olha os dois. Os dois mecânicos. Cuidado. Epá. Vocês ainda são amigos? É, é. Ainda são? Com o topo. São? Epá. Vós tantos anos, ainda estão lá atrás um ao outro. Tantos anos um ao pé do outro. Olha, mas eu estive lá atrás de 19 anos. No nave. É lindado como vai voando hoje. Eu estive primeiro. Olha, não fales mal que está aqui tudo. É? Tudo e tudo. Olha os filhos da terra. Está uns tantos anos, Otávio. Está bom. Opa, tu faz isso bom, hein? Vai, não fales mal que isto está a gravar. Se não, já só se faz preso. Vai preso. Oh, Roque. Tem que tirar eu, o autor. Ainda agora esteve ali um racista a dizer que vinhas-te a tapar com a sombrinha que devias queimar. Ah, é? É, pá. Isso não faz. Espero que não passe por racista, o gajo. Hã? Isso já, se for racista, já não acaba. Opa, o gajo portou-se mal. É. Bom dia. Querem vir para a fotografia? Estou arranjando um pedido para comer. Pronto. Isto é para lembrar mais tarde. Olha os filhos da terra. Já a comer? Já estão? Porra, também não pensas em outra coisa. Hã? Não gosta? Não gosta de fotografia. Não gosta? Que remédio tão? Quando tiver 90 anos a ver esta fotografia, logo vê como é que é. Está chegado. Está chegado. Não vale a pena. Já não é preciso ver. Não, não é. Não há nada de cima das duas. Está-se, Manel. Não há nada, pá. Mostra aí um bocadinho os dentes, pá. Pai do dentista. Ah, agarra-se aí ao marido, homem. Ah, e o meu russo. Ah, se bem, que trata aí bem o marido. Então, isto é o início. Isto é para abrir o apetite. Para abrir o apetite. É no Belmonte. É do Belmonte. Esta é a televisão Belmonte. Portugal. Atenção. Vamos lá a sorrir. A sorrir. A sorrir. Ponham lá aí os dentinhos, que é para irem ao dentista. Olha lá, e o conterrâneo, o Armando. Armando. Epá, isto já não sei o nome das pessoas. Olha, a sorrir, para aqui. Olha, os conterrâneos. Está tudo com o apetite de comer, pá. Sorrir, sorrir, para a fotografia. Para mais tarde recordarmos. Exatamente. Recordar o ano de 2019. Exatamente, 2019. Tirar isto, que é para ir para o jornal. Hoje é 14, não é? 14. É, hoje é 14. 14. Ora, vamos lá sorrir. Não interessa ao grupo, isto é preciso ficar na fotografia. Isto vem tudo com o apetite de comer, isto é que interessa. Ai não, mas vai. Bom dia, para aqui. Sorrir um bocadinho, para a fotografia. Ora, muito bem. Bom apetite a todos. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Quanto meus lábios procuram o teu corpo, para a tua louca. Levo-te para casa, e a espada da cama. Olha, atenção, a sorrir para aqui, ó pessoal. Não estão para dar a cama, não é? Olha, amiga, faça-me por favor. Olá. Olá. É só sorrir um bocadinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão todos de fascina. Todos de fascina, é? É, sim, é que é, pá. Está tudo a trabalhar. Estou a trabalhar. Estou a fazer o que é 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 o que é. Cá, bata. Cá, bata. Há, 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 há uma foto no cabanho e depois mais a ver o que é o que é. Bom, lavaram-me todas as mãos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que está acontecendo? Mostra um pouquinho os dentes. Mostra aí o símbolo do combatente, está aqui para a fotografia, o símbolo do combatente, exato, olha aí na camisola também. E aqui também, e vivam os combatentes, e vivam os combatentes aqui, como forem vivos.